Eu sempre lutei minha meia, mas só que eu queria lutar lá no 70 no UFC. Mas graças a Deus deu tudo certinho aí, agora eu vou estrear no 70 e tenho certeza que vai ser um grande show aí que a gente vai ter que dar aí. É um cara duro, mas duro pra ele, não pra mim, tô pronto, tô preparado. Ele é um cara que eu sempre falo que o russo só é bom lá dentro da Rússia, aqui na América que manda é os brasileiros. O que eu vejo que ele tem de melhor é a trocação ali, mas ele tem muitas falhas também. E eu trabalhei muito em cima dessas falhas dele, tenho certeza que essa luta não vai, se passar do primeiro round, mas do segundo não vai, vou nocautear ele. Eu sou da trocação, sou do strike também, e a minha vida toda fui treinando muay thai desde pequenininho. E se ele querer trocar comigo ele vai cair, entendeu? Ele é um cara que tem um sharedog bom, 9-1, 19-1, mas agora vai ser 19-2, porque eu tô pronto e tenho certeza que... Ele é um cara que costuma levar a luta daí até o final do terceiro round, e isso não é bom pro UFC. Bom pro UFC é nocautear ou finalizar. E eu tô pra isso daí, pra nocautear e finalizar. E tô esperando se eu vou bater o peso, né, mas pode ficar tranquilo que quando eu luto 70 eu sempre bato o peso tranquilo. E da mesma forma que eu fiquei famoso de não bater o peso no UFC, que eu como explodi na balança aí, né, com o maior peso da UFC, eu vou ser também o nome falado de um atleta que vai ser, que vai mais nocautear dentro do UFC. Então, galera do Brasil, Belém do Pará, minha terra em Coraci, eu convido todos vocês sábado, vai começar às 5 da tarde. Tô muito focado, tô muito preparado pra levar essa grande vitória pra vocês aí, que vocês possam sempre estar mandando aquela energia, aquelas mensagens positivas, maravilhosas. Eu tô no meu melhor momento, Deus sabe o que faz, olha o que tudo que aconteceu aí, nada é por acaso, eu confio em Deus 100%, com vitória ou derrota, Deus sempre em primeiro lugar. Então, que seja a vontade dele, eu tô aqui pra dar o meu melhor e tenho certeza que eu vou sair vitorioso e vou nocautear esse cara aí, sem dúvida nenhuma. Tchau, tchau.